Isso aí galera, isso aí galera, isso aí galera, já estamos de volta mais uma vez aqui com certeza com o Mistureba aqui pela cabaré, vamos de Bloquito 4 agora com mais uma participação especialíssima no quadro Bloco Amigo, participando pela primeira vez a nossa querida Lili, é, Lili de Maricá, Lili que é companheira de Alê Lázaros, não é isso? É, meu grande amigo também de Maricá, Ramo que Ramo com certeza a mente, manda aí sua participação, Lili Boa noite Andréia, Xerebinha e Fumacinha e todos os ouvintes Aqui é a Lili participando pela primeira vez do Mistureba Mesclada Gostaria de ouvir deste Bloco Amigo, Rita Lee, Letrux e Nina Simone E pra não esquecer, Fora Bolsonaro!